João, preciso falar contigo. Ok, podemos falar, mas é preciso isto? É, estou muito carente. Pois, mas mesmo assim, se calhar, tiras as mãozinhas. João... Fala, pessoal. O que é preciso? Eu vou-me juntar. Eu sei. Vou-me juntar. E, tipo, a minha vida serve só para a saúde de... UUHUHU! Para... Não tenho sexo. E tu, como já estás junto há algum tempo, dizes-me. Mas pá, tu tens muito sexo? Por acaso tenho. Por acaso tenho. Pô, então tenho-te uma mulher do caralho. Se estás com sorte... Sorte? Ela 90% das vezes nem está presente. Sorte? Não. 90% das vezes ela nem está presente. Faça um like nesta piada de um silenciador. Like, deixa o teu comment. Subscreva-me o nosso canal. Se gostaste, faz like. Se não gostaste, faz like na mesma. Sorte? 90% das vezes ela nem está presente. Sorte? Ela 90% das vezes nem está presente. Puta, 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 puta!